Observando a Lua crescente de hoje pelo meu telescópio, o céu estava limpinho. E a Lua estava numa ótima posição para ver com o telescópio. E para quem não conhece ainda, esse é meu telescópio. Ele é um telescópio refrator da marca Lorben de 60 milímetros de abertura e 900 de ampliação. Ele é um telescópio muito bom para ver a Lua, e alguns planetas também. Então é isso, vamos logo ver a Lua. Telescópio já está pronto, vamos lá. Fui aproximando a câmera do celular na ocular do telescópio vagarosamente. E lá está ela. A Lua de hoje está 80,9,12% visível, e está crescendo. Faltam três dias para a fase Lua cheia. Ela é linda, não é? Não consegui ficar parado pois o celular não estava com o adaptador. Mas fiz umas fotos dela, vou deixar aí para vocês ver. O que acharam? Deixe nos comentários.